Música Requinte, originalidade, cada peça mais trabalhada que a outra. A exposição reúne 200 peças em porcelana e encanta os visitantes. Tem muita criatividade, eu gosto muito das coisas com criatividade. Parabéns! As peças se diferenciam pela cor, pelos traços. Nas faianças, os desenhos são maiores, mais soltos. A louça é da cor marfim e mais grossa que a porcelana, mas as diferenças se igualam quando o aspecto é a beleza. Lídia trabalha com porcelana há 18 anos e imprime toda a criatividade em miniaturas e na reprodução de vitrais. Um trabalho super minucioso. No caso de vitral, eu demoro cerca de uma semana com uma peça só, porque ela intercala as queimas entre as cores. Vivo, eu respiro arte, sou apaixonada mesmo. Ao todo, são 33 artesãs, talentos de São Paulo e Santa Catarina, mas a maioria de Alagoas. Aprendizes e professoras como Dona Virgínia. A primeira coisa que a gente deve fazer é procurar, começa com um prato normal, porque é uma coisa mais simples de fazer. Passa-se o desenho que a pessoa quer, com carbono, com o próprio lápis e prepara uma tinta, caneta, queima esse trabalho, a tinta, né? E depois começa a dar as cores desejadas. Eu acho ótimo fazer o que eu faço. Esse é o 19º Salão Nacional de Arte, idealizado pela União Alagoana de Arte em Porcelana. As peças não estão à venda, mas como um incentivo para os visitantes, neste outro espaço eles podem comprar porcelanas e materiais para aprender a fazer a arte. A nossa intenção é divulgar a arte. É uma cultura, né? É uma cultura milenar, né? Porcelana é uma cultura milenar. Nós queremos divulgar bem, que apareça mais sócia e mais gente que queira trabalhar com a porcelana. Legenda por Sônia Ruberti